Meu corpo pede seu corpo Meus olhos procuram os olhos seus Que falta você me faz Volte pelo amor de Deus Você está na minha cabeça Por mais que eu tente De esquecer não consigo Preciso tanto do seu amor Volte por favor Vem ficar comigo Coração tá em pedaços Minha vida é um fracasso Sem você aqui Te desejo, te procuro Seu amor pra mim é tudo Vem ficar junto de mim Coração tá em pedaços Minha vida é um fracasso Sem você aqui Te desejo, te procuro Seu amor pra mim é tudo Vem ficar junto de mim O sol já não brilha mais Sua ausência faz Seu amor pra mim é tudo Seu amor pra mim é tudo Vem ficar junto de mim Coração tá em pedaços Minha vida é um fracasso Sem você aqui Te desejo, te desejo, te procuro Seu amor pra mim é tudo Vem ficar junto de mim Me, 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 me